Celulares e eletrônicos é na Tech 2 Informática! Links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2! Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Meus pipolios, vocês passaram bem esse fim de semana de Dia das Mães aí? Eu espero que vocês tenham curtido bastante e até jogado bastante, porque pra mim foi um fim de semana de bastante reflexão, pra falar a verdade. Porque alguns dias depois da apresentação do Xbox Series X, algumas coisas vieram à tona e eu acho que esse vídeo é muito importante. E apesar do título dele parecer ser algo alarmante pra gente ficar meio pé da vida, muito pelo contrário, acredito que é uma coisa super positiva e você já vai entender o porquê se você assistir esse vídeo inteiro, então você arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito, ativa esse sininho, eu sou o Lucas Almeida, ator em dublagem e apaixonado por games e você está na novela com solida estimação, vamos nessa meus queridos, vamos lá! Ainda sobre a apresentação do Xbox Series X, o que aconteceu, que a galera anda reclamando, mas existe bastante gente que já começou a abrir os olhos e até mesmo nos comentários do meu vídeo anterior, eu vi que muita gente abre discussões e digita algumas paradas muito interessantes, riquíssimas e complementares de informação que ajudam a elevar o nível do debate E é isso que eu quero trazer pra vocês, porque a gente viu uma grande sequência de jogos cross-geração que vai estar presente tanto nessa geração quanto na próxima, naquela conferência, não é verdade? Sim, é verdade! E quem está preocupado em investir em um Xbox Series X ou até em um Playstation 5 ou até em um PC 2, no fim desse ano, que vai gastar toneladas de dinheiro, quer ver coisas realmente da próxima geração e estão meio frustrados por não ver isso no começo. E aí existe uma palavrinha mágica que é muito mágica, no começo. Eu sei que já faz um tempo que a gente passou por esse processo aí, já fazem alguns anos, né? Mas a transição de uma geração pra outra nunca foi tão surpreendente assim na sua maioria. Na maioria das vezes pouca coisa se mudava. O que a gente viu agora foi o primeiro vislumbre de jogos, que vão aparecer na próxima geração, mas também vão aparecer na geração atual, ou seja, eles também estão sendo feitos pensados pra geração atual. E quando pensados na geração atual, é praticamente impossível eles atingirem os limites da próxima geração, ou sequer o potencial dele. É tipo o Goku no Dragon Ball, tá ligado? Ah, estou usando só X% do meu poder agora. Espera só esse chefão atingir a sua última forma pra vocês verem só o que é que não acontece. Só que o grande problema e a pendenguinha é que depois dessa apresentação do Xbox Series X, a mídia especializada de games, que eu sei que tem muita gente aí que assiste os meus vídeos, que não gosta tanto assim de mídia especializada, tem gente que assiste os meus vídeos que não gosta de mim. Mas enfim, portais como a IGN já fizeram matérias sobre o como você deve diminuir as suas expectativas para a próxima geração, pros gráficos da próxima geração, alegando que depois dessas apresentações aí, a gente pode não ver coisas tão diferentes das que a gente já está acostumado agora. E os gráficos da próxima geração não vão ser tudo isso assim. Em partes isso está correto, mas em partes também não está. Porque depois que a IGN fez uma grande matéria e uma resenha sobre isso, o Geoff Kingley, que é o responsável pelo festival do The Game Awards, por exemplo, ele respondeu uma tweetada, né, sobre essa matéria, dizendo que ela não vai envelhecer muito bem não. E aí a gente começa a entrar numa parte muito bacana do assunto, porque eu acredito que a IGN está certa quando ela diz que é pra gente baixar as expectativas, mas também acredito que o cara está certo quando ele diz que esse artigo não vai envelhecer bem. Porque como eu venho falado pra vocês aqui na pauta desse vídeo, o começo de geração não define a qualidade dela. E eu acredito que depois de alguns anos, quando os desenvolvedores souberem aproveitar completamente o potencial da nova geração, aí sim a gente vai começar a ver coisas surpreendentes. Agora, no final dessa geração atual, a gente vê coisas surpreendentes que a gente não via no começo da geração atual. Assassin's Creed Valhalla é um mega exemplo disso, porque aconteceu a mesma coisa no lançamento do PlayStation 4 e Xbox One, cara. Ó, Assassin's Creed Valhalla vai sair tanto pra essa geração quanto pra próxima geração, não é verdade? PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e PC2, beleza. E as pessoas ficaram bastante encucadas com os gráficos dele. A gente já fez um vídeo só sobre o que aconteceu aí nessa apresentação, se quiser assistir depois é bem legal. Mas o mesmo ocorreu quando Assassin's Creed Black Flag foi lançado, não sei se vocês lembram, mas ele também foi cross-geração e teve o mesmo efeito. Ele saiu pra PS3 e Xbox 360, mas também saiu pra PS4 e Xbox One. E colocando esse comparativo aqui na tela pra vocês, mostrando a qualidade do jogo na geração antiga e na geração atual, eu lhes pergunto, tem tanta diferença assim? Com relação a efeitos, partículas, essas coisinhas ínfimas, o Black Flag na geração mais atual onde ela foi publicada, com certeza aparece com uma qualidade gráfica um pouco melhor. Mas é que tá, é um pouco melhor. Exatamente a mesma coisa que a gente tá vendo acontecer agora com o Assassin's Creed Valhalla e com todos os jogos cross-geração que foram mostrados nessa apresentação do Xbox Series X. Ou seja, enquanto é começo de geração e enquanto as pessoas não souberem ou não puderem aproveitar todo o potencial de um novo hardware, realmente vai ser um pouco mais complicado da gente ver o que essa geração ainda tem a oferecer. E isso leva tempo. A gente vai ter que passar por alguns jogos cross-geração antes de chegar à cereja do bolo. Mas existem sim alguns jogos que estão sendo desenvolvidos só pra nova geração, como é o caso do The Medium. E ele junto com o Scorn foram dois jogos que foram, acho que pra mim assim, foram os mais bonitos da apresentação, que mostravam uma qualidade gráfica bem tangível de nova geração, que parecia CGI, mas não era, pelo menos eu acho que não era, visto que eles colocavam no rodapé uma mensagem dizendo que aquela é a qualidade gráfica esperada do Xbox Series X, que vai rodar o jogo. E ainda assim, são jogos de começo de geração, por mais bonitos que esses dois tivessem parecido ali na apresentação. Eu gostei bastante. O Senua Saga lá também, que a galera pirou, que a gente ainda vai ver mais sobre ele em julho, né? Jogos dedicados da Xbox Game Studios a gente vai ver em julho. Detalhe, não vão ser todos só pra próxima geração. Acredito que eles vão mostrar jogos da Xbox Game Studios, que também vão ser cross-gen. E aquela coisa, e ainda assim, por mais bonitos que estejam parecendo agora esses exclusivos da próxima geração, ainda é no começo da geração, brother. Muito mais coisa legal estar por vir. E mesmo assim, ainda existem aqueles que não se impressionaram com nada do que viram, nem com essas apresentações aí de games só para a próxima geração, porque parecia ainda que tinham gráficos muito familiares. E esse é um fenômeno pelo qual a gente está passando de uma geração para outra, nesse efeito, nesse momento transitório, que é algo que eu diria que é até natural. Por quê? O universo dos games, ele já chegou em um patamar onde as coisas, por mais feias que elas sejam, elas ainda já são bonitas. Mas não só isso. Se a gente explora, por exemplo, o próprio YouTube, procurando os mesmos jogos multiplataforma, só que rodando em PCs, em PCs high-end, em PCs parrudos, os jogos já são mais bonitos no PC atualmente, e atingem qualidades que consoles já não atingem. Eu sei que muitos de vocês assistem vídeos de, por exemplo, GTA V ou Red Dead Redemption 2, lotado daqueles mods que mudam shader, mudam iluminação, colocam ray tracing no jogo, colocam aberração cromática, colocam depth of field, deixam o jogo rodando em 4K. E essa enxurrada de modificações e coisas que ficam muito mais bonitas no computador, por causa de mods ou não, é algo que a gente já vê faz tempo, e que, querendo ou não, em PCs high-end, já acabam atingindo efeitos, que a gente vai ver agora na nova geração. Ou seja, por mais que a qualidade gráfica e de efeitos sejam novas nessa nova geração de console, que a gente vai começar a ver agora, elas ainda nos parecem muito familiares, porque a gente já vem vendo isso há um bom tempo, em PCs, com mods e vídeos dessas coisinhas aí cheias de firulas que fazem as paradas parecerem mais bonitas, entendeu? Eu sei que muitos de vocês assistem vídeos assim, eu gosto de ver vídeos assim, então o potencial da nova geração pode não impressionar algumas pessoas, por agora. E eu acredito que mais pra frente isso aí vai ser muito mais proveitoso e a gente ainda vai ver muitas coisas legais acontecendo aí nessa nova geração, não só graficamente falando, eu acredito que desde o começo existem features da nova geração que a gente ainda nunca viu antes e que vai ser bastante proveitosa em consoles, como por exemplo, consoles rodando a SSD desde seu lançamento, sem você precisar trocar alguma peça pra isso, os tempos de loadings que as pessoas vêm focando bastante nas suas campanhas aí pra Next Gen, várias firulinhas aí que antes eram impossíveis e que agora na nova geração vão ser muito mais legais. Existe muito além dos gráficos que a gente pode esperar aí que seja revolucionário da próxima geração. E esse negócio de abaixar as expectativas e precisar talvez levar um tempo a mais pra gente realmente ver o potencial da nova geração é positivo por quê? Porque como eu disse, os jogos que vão sair agora, vários deles vão ser cross geração e muitas pessoas, ainda mais aqui no Brasil, que a gente é tudo lascado, não vão conseguir ou poder ou pretender comprar consoles da nova geração no lançamento. Então tem muita gente que ainda vai aproveitar os consoles atuais por muito mais tempo. E aí é muito bom que saiam jogos cross geração nesse momento, porque as pessoas que não podem, não pretendem ou não conseguem adquirir a nova geração, por enquanto, ainda vão poder aproveitar os mesmos jogos e assim que elas fizerem a transição, quando possível, para cada uma delas, elas vão aproveitar e desfrutar não só desses mesmos jogos com um potencial um pouco melhorado, mas também dos novos jogos, feitos só para a próxima geração, que depois de dado um tempo de lançamento dessa nova geração, eles já vão sair muito mais bonitos e com aproveitamento muito melhor do seu hardware. E sobre essa reflexão toda aqui, eu quero saber quais são as suas expectativas e impressões quanto à nova geração. Você acha que esse negócio aí de abaixar as expectativas da nova geração realmente não vai envelhecer muito bem? Que o potencial ainda não foi mostrado? Você acha que é bom que por enquanto estejam saindo jogos cross geração? Você pretende pegar no lançamento? Não pretende? Enfim, comenta tudo sobre todos os tópicos que você ouviu aqui nesse vídeo. Deixe as suas opiniões, o seu ponto de vista aqui nos comentários, sempre enriquecendo e melhorando o conteúdo do vídeo, da pauta. Vocês participam juntos, então bora descotir. Sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o outro, mas eu acredito que é bastante rico o conteúdo que a gente está falando aqui e abre para uma discussão assim, elevada a outro nível da humanidade transcendente, cósmica. É muito inteleque, meu Deus do céu. Então depois você arrepenta esse like, se inscreve se não é inscrito e clica em alguma coisa que está aparecendo aí na tela que você vai ver mais conteúdo bacana, tá bom? Vai que você perdeu alguma coisa bem legal. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Você vai refletir sobre o que você ouviu aqui a semana inteira agora. Aqui foi Lucas Almeida e você viu a novela com sólid estimação. E até mais!